Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos cantar nossa musiquinha? Bom dia, amiguinhos, como vai? Bom dia, amiguinhos, como vai? Taremos o possível para ser os meus amigos Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem? Bem, vamos fazer os nossos numerais? Vamos lá? Este daqui é zero Um zero Um Número um E este é o número Dois Um, dois E este é o número Três Um, dois, três Este é o número Quatro Um, dois, três Quatro E este é o nosso número Cinco A mãozinha cheia Um, dois, três, quatro Cinco Muito bem, turminha Agora, a Brulânia vai fazer uma pintura muito louca Vocês vão precisar de um saquinho plástico Tinta Vermelho Azul Verde E amarelo O que a gente vai fazer? Pronto A gente vai colocar essas cores Aqui dentro do saco E vamos ver O que vai acontecer Vamos lá? O vermelho O vermelho O amarelo Vamos colocar o amarelo E agora a Brulânia vai pegar o verde A gente vai pegar o verde E vai colocar aqui dentro também Vamos ver Que cor que vai ficar E agora o azul Olha só A Brulânia vai colocar o azul Pronto Agora a Brulânia vai fechar E vai apertar Olha que legal Olha só, turminha Que legal Olha, ficou geladinho A nossa tinta O que vocês vão fazer? Vocês vão guardar E amanhã vocês brincam de novo Tá bom, turminha? Beijo, meus amores E divirtam bastante Com a pintura maluca Tchau Tchau